Seja o teu nome, bendito seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, a quem que nos sustenta, pois todas as almas são tuas, e nós somos teus. Então, nos regozijamos da tua presença nesta manhã, pelo privilégio de estarmos aqui na terra dos viventes, e buscando entendimento da tua palavra. Precisamos compreendê-la, Senhor. Então, abre o nosso entendimento. Eu tenho o Santo Espírito e o Senhor fez habitar em cada um de nós. Sabemos que tu vai nos instruir, porque o Espírito só tem poder para manifestar a verdade. Então, em nome de Jesus, te agradecemos e queremos que a tua graça continue a revolução sobre cada um de nós neste lugar, sobre aqueles que vão aprender através da filmagem dessa mensagem, desse estudo, lá na internet, que a tua bênção reforça de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém por isso que está. Pai, meu irmão. Amém mesmo. Glória a Deus. Vamos lá, missão seis. Como eu disse, essa missão, ela não é tão longa quanto as demais, mas ela é um encaixe importante. Como se estivesse montando um mosaico, não quebra-cabeças. E essa é uma das peças que revela um detalhe importante. Luto e a expectativa de reencontrar os parentes valentes. Primeiro que deixa aqui, ó. Tem três anos, série dois. Quem puder ver, depois, vai poder rolar. O menor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há boquete, pois na terra se deu fim com todos os homens e os vivos e o comem em consideração. Esse texto já é desafiador para a gente. Não é verdade? O texto está dizendo que é melhor a gente ter luto do que a gente ter festa. Por que, irmão? O próprio texto escrito, vamos lá. Querem interagir? Por que? O texto fala assim. Não está levando em consideração a dor, o sofrimento. Por que é melhor ir a um que tem luto? Uma casa que tem alguém. Porque aqui, ó. O piorzinho aqui é a explicação, ó. Os vivos se tomem em consideração. Onde você pode meditar sobre Deus, sobre a vida e a morte, se não no marcenário de luz? Não é verdade? Numa festa. Uma festa daquela cheia de comida, alegria, você pensa muito em Deus ali naquele momento? Nem lembra de Deus, né? Ah, meu Deus do céu. Já fui em festa de casamento que era só comida, bebida, pagode. E cadê Deus, né? Então, numa festa, não há meditação nas coisas de Deus. Mas no luto, numa cerimônia fúnebre, quando alguém está ali precisando ser consolado, as pessoas se voltam para considerar a finitude da vida. Em pouco mais de uma semana, você botou o nosso irmão mesmo da igreja, irmão Walter, né? A gente chamava ele carinhosamente Ratatouille, fazer com as comida costórica. E é sempre difícil para todos que são próximos, mas é sempre reflexivo. Olhar para aquele irmão que estava vivo, conversando com a sua voz, respirando, e de repente está ele inerte, deitado, é sempre reflexivo. Você começa a meditar no fim de todos os homens, não é? Todos os seres humanos. E você começa a meditar no tempo que você tem ainda, né, para viver na Terra. Então, é muito importante, do ponto de vista bíblico, que nós pensemos também no fim da vida. Amém, irmão de Deus? Não vivamos um oba-oba como se amanhã nós fôssemos morrer. Temos que pensar. Em breve, se for a vontade do soberano Deus, vamos descansar também. Então, é essa a perspectiva desse período e do exército. Não existe contrassenso nem contradição aqui. Estamos falando que há mais reflexão em Deus no mundo do que uma reflexão em uma festa. Amém, irmão? Amado para mim, vamos lá. Vimos até aqui a visão bíblica sobre as almas dos homens no estado da morte. Não é um fim, e sim um estado intermediário, de espera das ressurreições. Tanto a ressurreição da vida como a dos juízes. Já que as almas continuam a existir em outro plano, dimensional, podemos produzir que elas se agrupam e mantêm suas identidades. Essa é uma afirmativa que eu estou começando aqui nessa missão. Você acredita que depois da morte, as nossas almas mantêm as características da nossa pessoa? Quantos acreditam assim? Não é assim? Não é assim? Eu creio sim que a Bíblia dá indícios disso. Não tem aquela ideia de que a pessoa vira um fantasminha sem forma? Não é disso, isso. Certo? Eu não posso ver nisso. Tem essas ficções aí, né? Na minha infância eu tinha um gastuazinho. Eu sou bélgico. Gastuazinho. Lembra do gastuazinho? Fantasminha camarada. E a gente era um ser assim todo branco, né? Envolto num lençol. Essa visão estereotipada da alma do morto, quando tivesse envolto num lençol, eu não acredito nisso. Eu acredito que de alguma forma, no além, na vida pós-morte, você mantém suas características. De ser níveis. Amém? Não fica todo mundo igual. Padronizado, não. Cada um mantém as suas características pessoais. É assim que nós vemos, por exemplo, nas parábolas. Na parábola do reino do álbum. Continua todo mundo identificado. É, Abraão identificado. E aqui, estou procurando a vocês que essas aulas se agrupam. Isso que é o detalhe dessa lição de hoje. Será que as aulas ficam lá misturadas no meio do porvão? Ou elas se agrupam aos seus familiares? Essa é a pergunta. Nós vamos tentar responder o enteimicamente. Veremos, então, um relato físico da porta com uma expectativa de reencontro com os entes familiares de um dos nomes. Avança para o livro, Marcelo. A gente encontra nossos parentes, ou a gente fica perdido no meio da multidão de alma? Essa é uma pergunta interessante, não é? Essa é uma pergunta que a gente nem passa na nossa cabeça a pensar. Mas antes de entrar nesse porco enorme, nós vamos ver o primeiro processo de luto na Bíblia. Tá bom? Como é que é nas restrições dos textos bíblicos. Da perspectiva humana, a morte de alguém que riu é uma subtração dolorosa. Do convívio, uma separação inapelável e traz consigo sentimentos de dor, tristeza e saudade. Esses são sentimentos saturados. E podem também manifestar a sensação de vazio, desespero, frustração, depressão e até raiva. Já viram pessoas que perderam alguém e ficaram com raiva? Acontece. Revolta-se, né? Ao invés de ela ficar contrita ou deprimida, ela fica raivosa. Às vezes até supostamente com Deus, contra Deus. Ela não aceita. Então ela briga com Deus. Isso acontece também. Nós somos, na verdade, irmãos, nós todos os humanos, né? Deus nos capacitou. Uma deuda tão diversificada de sentimentos. Nós somos muito sentimento. Não é? Que vai desde sentimentos mais honrosos até os menos honrosos. Nós temos muito sentimento. Raiva, ira, fiúme, paixão. Dor, depressão. Tudo isso é sentimento. É o que a pessoa sente. O que que sentimos tantas coisas assim, né? E na hora da morte de alguém, alguns manifestam tranquilidade. Outros manifestam profunda tristeza. Outros manifestam vazio intenso. Como não consegue compreender a morte. Fica no... Parecendo um zumbi, né? A pessoa fica ali inerte ali, sem conseguir raciocinar direito. E outros vão até levantar-se contra Deus e começar a gritar. Na Bíblia, temos exemplo de manifestação de luto. Como uma certa misancene. Misancene é uma encenação. Com rasgar e das próprias vestes. Lançar o pé sobre a cabeça. Bater o peito. Gritar. Se prostrar do chão. No texto bíblico, né? Na cultura lá do povo oriental. Lá era de Israel. Três mil anos atrás. Dois mil anos atrás. Era comum a manifestação de luto ser bastante intensa. Digamos assim. Bastante expressiva. Então a pessoa recebia aquela notícia. E ela manifestava a razão em suas roupas. Você pode achar isso exagerado. Parece, né? Muito exagerado. Mas é porque a nossa cultura é mais contida. Tá certo? Cada cultura tem uma maneira de lidar com esse fenômeno. Na Bíblia, a cultura oriental antiga era assim. A pessoa se expressava muito. A sua dor. Ela rasgava a roupa. Ela pegava a cor do chão e jogava na cabeça. E ficava batendo. Dando soco em si mesmo. E outras coisas mais. A pé. Eu não coloquei ali. A pé. A pé. A pé. A pé. Olha só. O ponto. O desespero manifesta no aluno. Pessoal. Puxa os cabelos. A ranta. Certo? A ranta. Abaça. Então essas são as manifestações. Vamos ver o humano agora. Né? Também gritar. Se jogar no chão. Vamos ver a coisa da palavra do Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 34. E depois 2 Samuel 13, versículo 31. Como são poucos textos que nós vamos ver, eu gostaria que vocês lessem comigo. Amém? Na semana passada não tinha muitos textos bíblicos. Nós estávamos comparando as culturas. Mas hoje são textos bíblicos. Então precisamos aprender deles. Vamos lá? Esse pano de saco, imagina irmão, mais ou menos. Deixa eu ver aqui o que eu posso comparar. Pano de saco mesmo. Saco de batata. Aquele bem ruxo. Sabe? Aquela coisa bem com aquelas cremas bem largas. Bem sujinha. A pessoa vestia aquilo. Para demonstrar o outro. Pano de saco e cinza. Segundo Samuel 13, versículo 1. Você vê que era uma manifestação cultural. Todo mundo fazia junto. Certo? Pegava roupa, rasgava. Se jogava no chão. Era essa a manifestação de luto naquele tempo. Aqui nós temos um inglês. Aqui, basicamente, já corre. Deixa eu ver quanto tempo. 400 e poucos anos antes de Moisés. Mais ou menos uns 2.400 anos atrás. Aqui já estamos em Davi. Aqui são 2.000 anos atrás. Davi é 2.000 anos antes de Cristo. Amém? E continua o mesmo costume. De rasgar as roupas. E fazer aquela cena toda, né? Avança-me. Vamos lá? Aqui tem ilustrações para ajudar a nossa compreensão. Consegui. É difícil abrir essa chave de situação na internet. Quando eu achava, eu consegui achar aqui, ó. Literalmente, já jogava roupa. Tá certo? Literalmente, jogava pó sobre a cabeça. Chegava pó no chão assim, jogava na cabeça, triste, chorando. Fazia esse ritual todo. Literalmente. Trocar as vestes habituais com pano de saco, grosseiro e sujo. Era também uma das manifestações de lutos comuns entre os povos de Israel. 2.000.3.1. Vamos ler juntos? Diz-se, pois, Davi, a doar e a todo o povo que não existava. Rasgaram vossas vestes. Singipos e plantos lá. E isso, branqueando diante de Abelê. E o rei Davi, ia segundo o féretro. Tá aí, nós vamos selecionar aí o féretro. Vai embora. Féretro é o caixão, irmãos. É o caixão, é chamado de féretro aí, né? Essa linguagem de buscar. O caixão. O estipe, né? A caixa portuária no nosso corpo. E eles iam todos eles. Então, aquele cortejo, como eu ia estudar e lá, e todo o povo com a roupa rasgada. Era uma manifestação de luto. Então, você não tem isso, né? Não sei ninguém imitar a Bíblia. Ah, eu vi na Bíblia. Próximo cortejo, se põe, eu vou rasgar, eu vou rasgar, eu vou bater hoje. Não faça isso. A cultura daquela época não tem a ver com a nossa cultura. Não tem nada que te induza a fazer isso. Tá bom? Existem vários tipos de manifestações de luto. O nosso interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, pra gente ver um estilo, que é comum fazer um bloquete de comida. Eles associam o momento da reunião familiar com comida. Tem que ter comida. Então, todo mundo come ali, como é que se chama? Na cerimônia cúnica, né? Tem que ter comida. Há pouco tempo atrás... Ela pediu primeiro, só se a gente disse. Só tem referência, assim, diretamente, de homens, nas brudas, veste, e agora, João Dércio, se não tinha feito... É, não é específico, mas provavelmente vai chegar. Não toda veste, né? Não é toda veste. Lembrando que eles tinham veste sobre veste daqui, né? Eles não andavam com uma roupinha só, igual a gente, né? Eles tinham manto, eles tinham outra roupa, baixa cúnica, depois o manto. Eles rasgavam em uma parte da veste. E não necessariamente, né? Todas... Todo mundo rasgava a parte de cima da roupa, podia rasgar outra parte. Mas tinha que manifestar esse... Esse desespero, né? Essa... É, mandou todo mundo. Provavelmente as mulheres também estavam essas. Só que não deveria ser algo que desmuntasse contra as mulheres, né? Mas tinham que rasgar a parte da roupa. Em algumas partes do Nordeste, você tem esse hábito de... É. Aqui no Nordeste, algum interior, né? Propriamente dito. E há uns anos atrás, quando eu já era adolescente, eu vi o prato, eu me confundi com um funeral, um tio meu, que foi assim. Que foi assim, né? É um... É lá dentro da sala, em cima da sala. É, é assim que se faz no interior. No interior, se coloca o morro. No centro da sala. Pessoa que morreu ali na casa, é colocada no centro da sala. Todo mundo vem ver lá, e aí se distribui comida. É bem parecido com esse costume americano, né? Ele fazia também brincadeiras. Brincadeira? É a brincadeira do centro da sala. Meu pai. É, ué, eu sou capaz de acreditar, mas eu acho tão estranho, né? O morro tá ali no meio da sala, sendo velado. O pessoal tá brincando. Tá tímido, né? Dois dias, entendo. Ficou dois dias no centro da sala, o morro. É, tinha que passar o tempo, né? Tinha que passar o tempo. E no outro dia, que era anunciado ali com aquele povoado todo ali, na hora, tudo isso, 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 tudo isso. Todo mundo confraternizava nesse momento. E comida, né? Tu acha também, eu acho uma cultura estranha. Comer, não sei o que tem, não. Mas, é da cultura de cada povo. Mas, quando você já não é fome, vai ser interessante, você só atravessa a rua, vai com tudo o tempo ali. É, é. Mas, não, ali, volta do morto, né? O pessoal chamava dele, é morto. É, tem esse que o senhor tem, tem que ter o morto. Diga, exato. Dama Bolívia, o morto, o que foi na sala, durante três dias. Três dias, né, na sala? Meu Deus. Após os três dias, sendo velado, é, enterrado, passam uns quatorce dias, que chama, aí tem uma festa. Festa em homenagem ao morto. Passam uns quatorce dias, o padre faz um, não é louco, não é louco, não é louco, não é louco, não é louco. É, aqui é a missa em sete com dia, né? Lá é quatorze dias depois, duas semanas. Cada povo, por tudo, da sua maneira, não é? O momento funerário. Cada um tem seu costume. Eu acredito que, é, nada disso é exagero, cada um sabe como passar o momento do luto. O luto, ele, ele tem que ser vivido. Ele não pode ser, é, pulado, engolido. Não se deve engolir o luto. O luto tem que ser vivido. Da expressão que você aprendeu, da maneira que você sabe, mas tem que ser vivido. Vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Amém? Já viram aqui como é que a pessoa jogava terra na cabeça e rasgava roupa? A voz não lhe, vamos lá. Quero deixar claro isso aqui pra vocês. Deus não censura o choro dos embutados. Tem gente que pensa que o melhor é que a pessoa não chore. Está errado. Você não pode pedir a alguém que está no colo, na separação da pera, que ela não chore. Isso é errado. Mas ela é cristã, ela quer na vida eterna. E aí, meus irmãos? Ela quer em tudo isso? Nós temos sentimentos. Nós somos uma gama de sentimentos incríveis. Então nós precisamos expressar o sentimento. Nunca proíba alguém de chorar na hora do se pulou. Não proíba. A vida não proíbe. Essa misa-senha toda que vocês viram ali, se repetiu na cultura de Jalvão, séculos. Nunca houve uma palavra da parte de Deus dizendo não chore. Pelo contrário. Existem passões específicas humano como chorar. Jesus chorou? Chorar faz parte. Jesus chorou? Na morte de lá. Chorar faz parte. Então, subtrair o choro não é bom. Acabam em pessoas que engoliram o choro e depois manifestaram. Psicosomáticos, né? Depressão. Acaba tendo um infarto, tendo uma outra manifestação do seu corpo, derivado de uma... De um acúmulo de sentimento na sua alma. Manifesta no corpo. Aumenta a pressão. Dá um infarto. É um escape. O escape do corpo. É choro. O escape do cérebro, né? Não só do corpo, da alma. É o chorar, o manifestar o choro. É necessário. Então nunca proíba. Já tive gente que tenta consolar dizendo que não chora não. Não chora não por quê? Chora sim. Deixa chorar. Quando quiser. Dia inteiro. Dois dias, três dias. Passar muito tempo. Se eu começar a ficar manifestando situações que colocam em risco de saúde. A pessoa não come. A pessoa não bebe. Aí ela vai começar a entrar em desnutrição. Começar a abalar o seu organismo. Aí você tem que estimular ela a comer, beber. Tá bem? Mas, de modo geral, deixa chorar. Deus não proíbe. Amém? Exceção para o sacerdote Arão. Está aquele carro que os filhos dele fizeram lá uma entrada errada dentro do santuário dos santos e foram fulminados por Deus. Só ali, Deus falou, não sombram, tenha para os seus filhos. Quando levaram um pouco estranho lá de antes do altar, foram mortos. Eram sacerdotes, tinham que cumprir regras. Não cumpriram. Não cumpriram. Provavelmente estavam embriagados, segundo a sugestão do texto. Então, ele troca de qualquer maneira, Deus os matou. E Deus falou para Arão, não guarde o luto. Você não vai manifestar luto nenhum. Você não vai rasgar suas vestes. Mas é porque Arão está numa posição de representação do sacerdote que Deus não podia se desesperar para o filho de morrer e resolver de resto. O quadro ali é específico. Então, é uma exceção, de modo geral, Deus não só permite, como até estimula que a pessoa manifeste seu luto. Amém? De certa forma, até estimulou a honraria e a memória dos reis mortos. Deus estimula. A terapia de estravazamento e sentimento dos livros. O período longo, esse processo é natural. Deu pelo longo do capítulo 34, verso 8. Vamos ver o capítulo 17. Vamos lá? Os filhos de Jairão plantearam o Moisés por quanto tempo? Trinta dias. Trinta dias. Nas campinas de Moab, então se cumpriram os dias do branco morrudo com o Moisés. Moisés é uma figura muito amada entre o povo e a geração. Quando ele morreu, guardaram o luto e choraram por ele trinta dias. Bastante tempo, né? E aí, quando chegou a trinta dias, cessou aquela manifestação pública, coletiva, de luto. Amém? Esses são os exemplos de livro que nós temos. Aqui nós temos um ressentimento de uma pessoa pública, ou um favor, ou uma maneira de ter o Paulo e ter o livro. É, existe uma honraria, né, feita, dependendo se a pessoa não lida. Por exemplo, uma figura pública, se bota a bandeira, não bate ao alto, né, do macho. Ela fica meio pau, na metade do caminho. Há pessoas que colocam, né, uma reputação do seu mundo no braço. Ou uma faixa preta, ou um lacinho aqui no peito, ou coisa parecida. Existem vários tipos de cerimônias, rituais, em homenagem à pessoa falecida. Eu não entendo um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, é mais um ritual. Pois é. O que adianta um minuto de silêncio, né, irmãos? Para milhares de minutos falando. É tipo, é só um ritual. Uma homenagem que eu, particularmente, acho desnecessária. Eu tenho uma visão, né, sobre essa questão. E eu vou expressar, já que estamos falando do assunto, eu sou doutrinã na igreja. Eu acho que o reputamento deveria ser uma coisa rápida, após a morte. E sou eu, pastor Amar. Diminui o tempo de sorvimento. Tá certo? Eu não acredito que a lona espera ajuda. Falei a vocês, devem deixar a pessoa passar pelo processo de chorar. Mas isso não quer dizer que tem que deixar o outro, o tempo e o pão, para ser putado. Não é? Vários dias. E eu acho que o quanto mais rápido possível, talvez, em poucas horas depois. O problema é que, normalmente, temos parentes distantes, né? Aí, esse é um dos problemas que atrasa o sepultamento. Aí, você tem que esperar alguém vir de outro estado, viajar, de ambião, vim. Até chegar no dia da cerimônia, às vezes, atrasa um dois, três dias. Até mais. Há um processo de balsamamento de alguns cortes, para durar mais tempo. Para poder esperar os parentes chegarem no sepultamento. Meu sogro passou por esse processo. Ele morreu no Mato Grosso do Sul, nós aqui, a família toda, no Rio de Janeiro. É, e uma viagem daqui para lá, custa dinheiro, é cara. Então, teve que haver um mover para poder ir para lá. Então, ficou uns dias nesse processo de balsamamento. Até que toda a família chegasse lá e pudesse fazer o sepultamento. Mas eu, particularmente, acredito que deva ser o mais rápido possível, para diminuir o momento de dor. Depois que a pessoa se sepulta, coloca debaixo da terra, ou na gaveta, ou qualquer outro processo, há um certo alívio. Enquanto está ali o morto, há uma dor mais profunda. Quando se perde a visão do morto, do sepultamento, há um certo contentamento, um certo alívio. Então, eu acredito, pela experiência, infelizmente, né, gente, as equipes, o ministério, sepultei dezenas de pessoas. Eu não sei nem o número exato, nunca fiquei contando, mas foram muita gente. Então, eu vejo o alívio que há quando o caixão finalmente baixa a terra e é coberto, ou o chaleiro fica a gaveta e é fechado, lacrado. Há um certo alívio e um certo contentamento. Quer falar uma coisa? O irmão levantou o braço e mandou a corsoar a cabeça. Está pensando no cabelo. Aí é tempo de chorar. É. Tempo de chorar é bíblico. Eu quero deixar muito claro aí para vocês, estou amarrando o texto do livro, ó. Não se deve impedir o processo do louco pelo tempo necessário a cada um. Não tem padrão. Uns vão chorar um dia, outros vão chorar um mês. Não tem padrão, está certo? Antes deve-se rogar a Deus, o poder louco, que traga consolação e lutar. A partir da vida de Cristo, Jesus, a fé da restrição gloriosa, vem o consolação de antes. Para quem crê na ressurreição é mais fácil. Ainda mais para qualquer pessoa que morreu e crê em Cristo. Aí é muito fácil. Mas é mais fácil, é mais consolador. Porque tem a explicativa da pauta. Mas no tempo bíblico, antigo, não se falava muito em ressurreição. Então a explicativa era mais doída. Não tinha muito explicativa. A palavra que eu digo em Eclesiastes 3, 4, que existe o tempo de chorar. Aqui diz, ó. Tempo de chorar, tempo de vir. Tempo de prantear, que é chorar também. E tempo de dançar. O tempo de chorar, o tempo de prantear, fazem parte. Amém? Mas talvez eu estou errado. Eu tenho um comportamento que é meu, é próprio, é meu. Cada um tem o seu comportamento dentro da situação. Com o familiar, com o amigo, com qualquer nível de... De relacionamento. Tipo assim, eu sou vinda, eu não concordo quando uma pessoa não participou de funeral, não está presente, tudo aí. Um dia, dois dias depois, ele chega aí chorando com o moço. Ah, o cara já está se conformando. Então, você vê que é o indivíduo de novo, eu tirei da base de novo, bota a pessoa dentro daquela tristeza que o dia criou de novo. Eu já vi pessoas que já estavam entre as para me conformar. Se equilibrando, e aí tem alguém que reativa a coisa. Eu não faço isso normalmente. Normalmente, no outro dia, eu encontrei a pessoa, eu vou expressar de uma maneira assim. Eu creio que a pessoa quer ser muito simples. No máximo, eu vou dar uma coisa para uma pessoa, dar uma traça e... Só. Eu não vou expressar palavras, eu vou levar o cara de volta lá para trás. É. Esse é o problema. Cada um tem uma maneira de expressar. E quando a gente fala de sepultamento, de morte, de luto, depende da cultura da pessoa. Depende da formação que ela tem sobre isso. Ou da falta de formação. Ela não tem expectativa de vida. E o pastor, como disse, passou por tantos funerais. É muito diferente o sepultamento de uma pessoa que morreu em Cristo e uma pessoa que não tem fé em Cristo. É muito diferente, completamente diferente. Normalmente, o sepultamento de cristão é regalo de oração, de louvores, de agradecimentos da família, pelo tempo que passou com aquele servo, com aquela servo. Se exalta os feitos dessa pessoa. Esse é o sepultamento cristão. Normalmente, é a choro, a tristeza, mas há muito mais consolação e em silêncio, em paz, ou em canjos e coros até ao sepultamento. Quando eu, sepultamente, é alguém que não tem fé, é um desespero só. Cada um que chega se expressa com um desespero diferente. As pessoas não são doutrinadas, não têm fé em Deus e aí se manifesta de maneira, às vezes, até absurda. Como, por exemplo, querer se jogar em cima do caixão. Já vi isso, é triste. Pessoas querem se jogar no caixão. Pessoas querem descer junto para a copa, e falam coisas absurdas do tipo, me leva junto. Como? Você está vivo. Fala tipo essas coisas. Me leva junto. Como? Pode colocar a pessoa viva no caixão e jogar a terra por cima para sepultar junto? É, não deve. O raciocínio parece que se perde. Como não tem fé, não tem fé, então se manifesta de maneira absurda. Não tem consolação, não é? Pessoas caem, desmaiam, dependendo da emoção. Ficam endemoniados. O cemitério é lugar onde o demônio se manifesta. O anjo caído pega alguns fornos ali, os pedeiros, para fazer besteira. Para fazer a visão sempre capióica. Então, já vive tudo isso. Pessoas desesperadas, quando se jogar junto, se agarraram no outro. Como se fosse possível, né? Se unir ao outro. Dizer que vai junto. Enquanto que sepultamento cristão é outro nível. Normalmente. Normalmente. Porque vivem cristãos com pouca base de conhecimento. E acabam também se desesperando. Agam quase como um não-crente. Mas aí depende de uma certa circunstância. Às vezes, irmãos, a pessoa estava em litígio com o outro. A pessoa queria, independente, familiar, mas estava em guerra. E aí há um remorso. E a pessoa, na hora lá, ela pensou que iria poder, mais adiante, resolver-se com aquela pessoa. Reconciliar-se. Às vezes, marido e mulher separados. E aí não acontece, a pessoa é subitraída da terra. Há um remorso. Bate um remorso. Bate um desespero porque não conseguiu retratar-se. Existem várias manifestações que foram provocadas por culpa. E isso acontece. Amém? Mas, normalmente, deve-se deixar a pessoa se manifestar. Desde que não passem do limite, né? De querem se jogar no caixão ou coisa parecida. Avança pra mim, Martélia. Agora vamos lá. Uma parte interessante de consolação e de revelação da gente. Havia esperança de encontro com parentes mortos no além? Essa é a pergunta que vai ser parcialmente esclarecida nessa lição. Vamos lá? Já vimos em outra lição, quando o patriarca Japó foi enganado com seus filhos sobre a morte de José, que nasceu no outro e almejou descer ao Sheol. Lembra disso? Nós usamos na outra lição que falamos sobre Sheol. Ele quis descer até Sheol. É a expressão que eu uso. Para que ele tenha conseguido. Vai lá porque eu enfatizei e desceu ao Sheol. Agora quero enfatizar no mesmo texto, que ele tinha a expectativa de encontrar o filho morto. Não gestos mortados. Mas encontrar com ele, lá no ponto de morte, o Sheol. Vamos ler de novo, 137, 25. Vai aí, Lívia. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até o Sheol. Traduzido por secultura da sua lição. E, de fato, chorou o seu quarto. Ele ia morrer em aquele momento? Não. Mas, quando morresse, no dia que descesse até o Sheol, ele iria ir até o seu filho. Então, aí já tem, nesse primeiro texto do Antigo Testamento, no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, uma expressão de fé, de reencontro com o ente querido após a morte. Amém? Ele queria encontrar José. Ele não sabia que José estava vivo. O Antigo Testamento tinha morrido. E, quando ele morresse, descendo até o Sheol, ele encontraria de novo José. Era a expectativa de Jacó. Fica clara a intenção do patriarca de ter a esperança de reencontrar seu filho, supostamente falecido, depois da morte do Aleluia. Então, há a base bíblica para essa expectativa de encontrar os paredes? Há. Vou substanciar isso com outros textos. Amém? Palavra de Deus. Tem uma dúvida aí, pode ser até uma dúvida, assim, que as pessoas não atendem. Olha só, essa passagem aí do Jacó, assim, contra ele, ele iria a alma, não é isso? É. E ele iria reconhecer o filho, não é isso? É o inferno, né? Agora, olha só, pastor, uma pessoa que tirou a vida da outra, ela morreu depois. Como é que vai ser esse reconhecimento? Pô, rapaz, tu não tirou a vida. É, mas pensa, você tem que pensar com aquilo que você já tem de revelação. Lembra-se que não vai, vai no mesmo lugar dimensional, vai no mesmo lado. Mas, não sei lá, não vai ter, assim, remorso, sentimento? É. Eu acredito que sim. É. Então, vai ter sofrimento, tá ligado? Sim. Então, o sofrimento para aquele que morreu, que matou, aquele que matou, pode ser até perdoado também, né? É, mas eu vou pegar o que eu acho que você está falando, para poder fechar esse entendimento e vou seguir adiante. A palavra que eu não lembro em Apocalipse, num dos selos que é rompido, tem um selo nas trafas, eu não lembro agora, eu acho que é entre as trafas, eu não lembro, na sequência. Há a visão das almas dos mortos debaixo do altar de sangue. Quantos lembram disso, digam-me? Amém. E quem que eles estão gravando? Vingança. Até quando o Senhor Deus Todo-Poderoso não vinga a nossa morte, os que estão vivos na terra? Essas almas estão conformadas a teres vidas, assim, não? Não. Estão pedindo a Deus que os vingue. Então, há sentimento aí guardado no coração dessas almas de retribuição, não há? Mas eles vão ver também. É. E estão pedindo vingança. Então, não há nada na Bíblia que indique que quando você vai para o paraíso, esquece que o termo é leve das coisas que sofreu. Não existe nada na Bíblia que diga isso. Pelo contrário, pelo contrário, há uma indicação de manutenção da consciência, da lembrança dos eventos que aconteceram na terra. Mas sem sofrimento, não há um sofrimento, há uma súplica, não é? Isso é uma súplica. A palavra de Deus não diz que quando Abel morreu, a voz do sangue de Abel clama da terra que é Deus. Por que que Abel estava clamando, gritando a alma dele? Porque ele foi o primeiro a ser assassinado na terra. A alma dele permaneceu em paz no Sheol? Não. Entrou lá gritando. Você está perguntando se há sentimento amargurado, triste, no coração dos mortos? Eu acredito que os sentimentos não se apagam, porque essas referências provam o contrário. E pastor, que mantém-se os sentimentos. A questão dessa discípula do amor, pedindo ao Senhor, a justiça, não será feita exatamente só na alma. Então, será feita na inscrição. Porque o corpo será justiça. Sim, sim. Com a alma, aí sim, nós estará vivendo. É. É. Então, esse tempo vai chegar da questão da justiça de Deus. É verdade. Ou seja, agora tem aqueles que achar que a alma está sofrendo com o fora do corpo. Talvez não, né? Talvez não. Então, vamos pensar o seguinte, né? Lucas XVI, parávola aqui do lado. Diz assim, esse aqui, você ficou rico e disse que tu pará fazendo, né? Que você disse que tu pará fazendo, né? Mas esse aqui só sofrimento. Agora, esse aqui é consolado enquanto tu está entomendo. Quem está lá de cá está sendo consolado, confortado. Então, eu acredito que o efeito que está no lado dos justos, traz um certo recusismo com o corpo. Então, eu não acredito que ele permaneça em fé ou em armadura pela sua morte. Ah. Entendeu? Mas não é um novo sentimento. Não quer dizer que desapareça o sentimento. Entendeu? Mas pode ser que seja amenizado por causa da consolação de estar num lugar aprazido, melhor. Nós estamos aqui vasculhando bíblicamente. Se há um conforto também, está entre os parentes. Presta atenção que isso não traz conforto. Não traz conforto? Você imagina, por exemplo, reencontrar sua mãe e seu pai, que foram já falecidos? Se forem do mesmo lado, tem que lembrar que há uma separação lá embaixo de justos e injustos. Vamos imaginar, você teve pai e mãe cristão, e você vai rever-nos do outro lado. Isso não é interessante? Não traz conforto? Independente dos sentimentos que a alma continue tendo, porque não acredito que apaga todo o sentimento. Mas você está num lugar onde você encontra os seus. Eu acho que é mais complicado na nossa mente imaginar você ficar perdido num meio estranho. Não é verdade? Não é verdade? O filme de Paulo, né? O que é que te dá uma sugestão a isso? Se encontram. A ideia da igreja primitiva era essa. Então, eu penso assim, né? Você morreu. É só uma passatura. Eu estou aqui ilustrando, tá bom, irmãos? Tem hora que eu estou bíblicamente amarrado, tem hora que a minha mente é que, como diz Paulo, não diz o Senhor, diz o eu. O que é o Senhor que está falando, sou eu, o pastor da mão. Então, tipicamente as pessoas creem assim, né? O meu passa por um túnel escuro, caminhando em direção à luz. Não é isso? Essa é a visão estereotipada que o pessoal tem. Então, eu acredito o seguinte, se você morreu, fechou os olhos aqui e passa por essa transição, quando chegar do outro lado, você chega num lugar, seja bom, seja bonito ou feio, eu acho que é muito estranho você estar no meio de outras aulas que você não conhece. Seria estranho, né? Seria você ficar perdido lá no meio de uma multidão de almas. Mas não é com só a dor, se você, ao invés de ficar perdido, você encontrar de imediato essa parentela. Pai, mãe, aquele tio querido, aquela avó querida, não traz um aconchego? A ideia bíblica é de família. A família é o centro das experiências humanas da Bíblia. O clã, a família é um homem muito forte. Bíblicamente, tanto é que Deus nos chama a família de Deus. Ser família é algo muito importante, ser casa, parentela, não é casa nesse sentido de parentela. Então, você vai com isso, exatamente, dentro dessa questão, que é, veja bem, se nós fizemos parte da família, temos que encontrar com a família, né? E o outro local só aparece com a família. É. E o outro local... É provável, né? É provável. Então, é interessante você passar e encontrar do outro lado os seus familiares, porque é uma alegria imensa. É um recurso, né? Melhor que a ideia de que você não sabe para onde vai, não sabe com quem você vai encontrar. Eu não estou sugerindo. Eu vou narrar bíblicamente essa proposição, tá bom? A Bíblia fala das tentativas de encontrar os parentes. Vamos ver se fala mais um pouco. Agora, para mim. Jesus 15, verso 15. E depois, Jesus 25, verso 8. Essa fraseologia que eu vou mostrar agora, por muito tempo, eu tenho estudado esse assunto. Mas eu não tinha me metido ainda em ver esse detalhe específico da expressão que eu usava em vários passados. Eu comecei a estudar melhor essa expressão, porque ela sugere essa união com a família. Olha aqui, olha que coisa interessante. Jesus 15, verso 15. Vamos ler tudo junto? Já nos primeiros textos da Bíblia, quando um personagem bíblico morre, quando um servo de Deus morre, eu digo esta expressão, tu irás para os teus passados. Por algum tempo, não tem muita importância essa expressão. Líria, mas eu não destacava. Mas agora estou destacando de propósito. Porque é importante isso, não é? Algumas expressões parecem dizer de sepultar no mesmo lugar que os mortos. Para ter passados. Será sepultado junto com os teus. Aí dá a ideia de sepultar o corpo. Um jazido da família, no mesmo túmulo com os outros que morreram antes. Mas não é isso que o texto de Bíblia está dizendo ali. Não está falando do corpo. Está dizendo que o cidadão, o salvo, irá para os seus pais. Não é interessante? Essa expressão? Depois de morrer. Gênesis 25, 8. Vamos lá? Vê comigo. Expirou a morão. Morreu em ditosa de início. Avançado em anos. E foi... Olha a expressão que eu vou usar aqui, olha. E foi reunido ao seu povo. Amém? Compreendeu? Mais ainda do que o clã familiar. Mas há um clã maior, né? Aos seus antepassados, digamos assim. Amém? Então esses textos começam a jogar luz para a gente. Dizem que há uma reunião familiar lá embaixo. Depois da morte. Amém? Foi para os seus pais. Foi reunido. Reunido, ó. Reunião. Ao seu povo. Então após a morte reunido ao seu povo. O povo santo, né? É. Para lembrando sempre que não é uma régua que bota todo mundo em algum lugar, não. Tem divisão lá embaixo. Amém? Essa administração aqui é uma representação, né? É... Uma estrutura do 6 de Abraão. Olha que coisa interessante. Achei essa administração aqui. A que seria Abraão, porque ele está carregando aqui um manto. E as cabecinhas aqui, ó. Não sei ver. É assim que desplificaram o seu de Abraão, né? Todo mundo ali grudadinho com o Abraão. Essa é a administração aqui de uma estátua, de uma representação em escultura. Na ideia de que todos foram juntos, unificados a Abraão. Tá certo? Então não há nada de errado a gente pensar, bíblicamente, de que há uma reunião à sua parentela. Amém? Adoro para mim. Vamos lá. Quem mais fez? É uma indicação, claro, sobre distintas aulas após a morte. Dando a entender que há um encaminhamento para encontrar-se com os ancestrais. O mesmo da igreja sobre Abraão e Moisés, em suas respectivas mortes. Onde o dali a morte de Abraão, para morrer a morte de Abraão e Moisés. Abraão morreu primeiro. Nessa mesma passagem aqui, falam dos dois. Diz essa minha expressão. Vamos ler juntos? Deu pelo nome no capítulo 32, verso 50. Vamos lá? E morrerás no monte ao qual terás subido. Aqui é Deus revelando a Moisés ainda vivo. Lembram-se que ele desobedeceu a Deus na sua belice? Está coisado na perna com muita raiva do povo. Isso é síndrome de liberando. Você não sabe o que é isso, irmãos. Só quem é líder que conduz a alma sabe o que é isso. Enche a paciência. É. Tem hora que o povo pesa. E dá vontade de dar uma cajadada em cada um. É aí o companheiro. Você cuida da sua alma. O líder cuida da dele e de todos os demais. Carrega centenas, milhares de pessoas nas costas. Tem hora que o camarada se enfada. Tem hora que ele perde a paciência. É. O homem mais longe da terra. Mas não é no sentido de personalidade, não. Ele era guiado por Deus, como a orelha. Mas o irmão é que ele perdeu a paciência e o povo encheu muita paciência dele. Ao ponto de ele ficar com o relo do povo e descontar a vida. Porque Deus chamou de falar. O milagre seria outro. Era o que? É. É. Para ser um milagre. E não uma demonstração, um petir do líder, né? E não uma revolta do líder. É para exaltar a Deus. E ele fala de uma maneira, como se fosse um julgamento, um julgamento. Vocês querem beber água? É mesmo, cambada. Cambada de ingraça. Tem verga? Pá! Aí, não é assim que Deus tem medo. Essa é o que ele ficou bem? É. Mas foi um segredo porque a rocha representa o Senhor. Sim, ela sempre representou. A palavra de Deus diz que a rocha era Cristo. Não foi necessariamente um milagre ocorreu. Mas foi com que sentimento o líder fez esse milagre. Ele fez com uma revolta muito grande. Olha pelo seu pastor, viu, irmão? Porque olha que dá vontade de pegar o cajado e dar na pedra, viu? E o homem de Deus fez pensar. Tinha mais de um milhão e meio de judeus no deserto. Dá comida para um milhão e meio de pessoas no deserto. É fácil? Dá água, comida. Irmãos, era sobrenatural, puro. Mas o homem podia ter entrado na Terra Santa 40 anos antes, sem sofrer tanto. Peste atenção, irmãos. Era poucos dias. Atravessava do Egito ali para Canaé rapidinho. Mas por causa da dureza do coração do povo. Da incredulidade. Voltou todos aqueles espias, voltaram amedrontados. Fizemos todo o povo chorar. Puta, na boca do povo já, irmão. Aqui vamos entrar, irmão. Vamos entrar, irmão. Na benção. Não, volta. Vocês não merecem aqui entrar na benção. Vamos voltar para o deserto. E não isso é muito difícil. Já estava quase salvo. Está quase na benção. Volta para o deserto para sofrer 40 anos. Esperando que a geração toda de incrédulo morrer. Para voltar de novo, agora mais velho. Quando Moisés entrou na terra santa, tinha 120 anos. São três períodos na vida de Moisés. De 40 anos. 40 anos desde o seu nascimento e recolhimento das águas, né? Como filho de Paraó. 40 anos no palácio. Depois fugiu, depois de ter matado o registo. 40 anos em Midian, pastoreando a ovelha, treinando. Mas depois pastorear o mando. 40 anos no deserto, pastoreando a ovelha. 40 anos porque o povo foi terroso. Mais 40 anos. O homem chegou com 120. Está certo? E o grande Moisés não entrou na terra santa. Por causa dessa última desolada que ele entrou. Adeus. Já no final da carreira, o camarada pode ter uma penalidade? Pode. Quantos homens de Deus aí no final da carreira fizeram coisas terríveis? Pode. Tem que perseverar até o fim, meu irmão. Não perdeu a salvação, não perdeu nada. Moisés é homem de Deus, salvo. Não parece lá depois, né? Está na estruturação junto com Elias, junto a Jesus. Modesta, salvo, salvo. Mas não teve o privilégio de atravessar a barreira ali, fronteirista e entrar na terra santa. Por causa de uma desobedência. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, nem de seus melhoros. Na terra. Isso é uma boa lição, né? Então, eu não sei assim, você vai sofrer com onde a terra santa, você vai morrer lá no monte. Tu não vai entrar. Ele desobedeceu. Me desonrou diante do povo. É, a lição é a profunda. E a rosa tinha morrido antes. Então, o que nos interessa aqui, para a constância distanciada que nós estamos falando, é se eles foram para algum lugar conhecido. Vamos ler o texto? O que é o nome do 32 e o cuento? E morrerás no monte. E se recorrerás ao teu povo. Olha o que é isso aí. A igreja, a alma dele, e esse contrato, seus antepassados. Como areu teu irmão? Morreu. Morreu? Morreu. E se recorreram ao seu povo. Amém? Então, as expressões nesses textos são claras que há um traslado para o junto dos seus. Amém, moçã? E aqui eu coloquei mais textos. Aqui, essa resenha tem aqui, ó. Referências. Mais textos. Vou ver a expressão usada. 149, 23. Números 24. 27, 12, 14. Segundo Reis, 22, 20. Vocês podem catar lá essas outras passagens. Mas, para dar mais subsídio bíblico, a igreja reunião com seus parentes. Não tem muita ilustração na internet, não? Ninguém parece gostar desse assunto. E aí, eu fico meio sem referências ilustrativas, né? Mas, eu achei isso daqui. Eu achei interessante. Eu queria ter um criado mais nessa ilustração. Está aqui de costas com o anjo. Carregando a alma do cidadão que chegou lá e acorda para ele. Você não pode ver direito. Quando aqui tem a galera de braço aberto aqui, feliz da vida, para chegar no morro. Está no morro também, tá ligado? Eu acredito que é uma certa alegria. Quando chega um santo lá no Zé de Alômbro do Paraíso. Eu acredito que é um reposígio. Mais um salvo. Mais um salvo. O pessoal deve se abraçar lá embaixo. É possível isso? Eu acredito. Amém? Há uma alegria no encontro da parenterra. Avante para mim. A mesma extinção é usada para se definir uma geração inteira. Presta atenção agora, como vai ampliando, né? Uma das expressões que nós estudamos, você vai se reunir ao seu subate. A outra expressão que nós estudamos, vai se reunir ao seu povo. Agora já ampliou mais. E aqui, nesta passagem específica, em Juízes 2.10, há uma sugestão de que uma população inteira que morreu, anos antes, também foi se encontrar com os seus. Olha que interessante. Juízes 2.10. Vamos lá. Vamos chegar na reina final. Lembra o que, por favor. Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, uma geração toda que faleceu antes. E outra geração após eles, se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Estávamos ali, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, do tempo de Josué. Amém? Quando Josué estava vivo, conduziu o povo no lugar de Moisés. Ele morreu e se reuniu a seus pais. E a geração que estava viva no tempo de Josué, também foi congregada a seus pais. Depois veio outra geração, que estava sempre mais ali na cidade de Josué. E por isso que eu conhecia mais os feitos do Senhor. Amém? Não é interessante dizer que uma criação toda aquela geração que foi congregada a seus pais, aos seus antepassados? Então, vai reafirmando cada vez mais no nosso coração que há esse agrupamento empabiliado lá no mundo dos mortos. Amém? Abandoni-me. Vamos lá. Eu poderia ter colocado o texto todo, mas preferi reduzir. É uma história muito conhecida. Quando Davi teve um caso, um caso extra conjugado com uma mulher de, como é que eu não nome? O Rígios. E essa história é muito conhecida, né, irmão? Já foi encenada até na novelinha da Record. Eu até vi. A única minissérie que eu vi bíblica foi essa do Davi, do rei Davi. Tem sempre uma licença poética que tem um monte de personagens que não existem. Conto mais historinhas que não existem. Mas, em essência, estava bem amarradinho com a história bíblica. Pelo menos o que eu vi, né? Em Davi. É. Tem uma língua que convém, né? E naquela história ali, ilustrou bastante essa questão de Davi ter comissado a mulher de um homem, casado com aquela mulher, né? E ter arranjado, feito um arranjo para que ele morresse na batalha. Sendo que o soldado era extremamente fiel ao Davi. A traição foi pesada. Não é? Lembrem-se, né? Aqui é uma sala de aula. Nós estamos usando a Bíblia. E eu, então, não vou esconder a verdade. Lembrem-se que a poligamia de Davi não era censurada por Deus. Lembrando também que poligamia é diferente de autérico. Como nós temos esse conceito no coração? Já estudamos isso no passado. Todos os patriarcas, a maioria deles, era polígamo. Não era polígamo? Tinha mais uma esposa? Jacó teve mais esposa. Várias. Teve filho com vários velhos. As 12 tribunas são de um casal homogâmico. É Jacó com Raquel. É Jacó com Raquel, né? Com Mélia. Com a concubina de uma, com a concubina de outra. E... E... Qual é a diferença? Esse é o amor de irmão. Não é diferença de poligamia e adultério. Por que que esse caso de Davi é um adultério e as outras esposas de Davi, que eram seis, não eram adultério? Porque nenhuma das outras seis mulheres tinha um marido. Essa é a diferença. Você pode casar... Hoje no Islã tem esse mesmo conceito. Você pode casar com quantas mulheres você pudesse sustentar, desde que elas sejam solteiras. Ou viúdos. Davi contraiu Lúcia, por exemplo, com Abigail, a esposa de Nabal. Nabal era um homem mau. Ele morreu e aí Davi casou com ela. Então ele não cometeu adultério quando casou com Abigail. Você podia ter várias esposas, desde que elas fossem livres. Não pertencessem a qualquer outro marido. Mas isso daquele... Ninguém se ingraça, porque isso é um antigo testamento. Não, não foi. Ah, então pode. Não, não pode. Aí o Deus tolerava a poligamia. Tolerava a poligamia, mas não a do pé. Qual é a diferença? Davi tinha seis esposas. Já tinha bastante mulher. Por que o caso de Bé-de-sema é grave? Porque ela tinha marido. Certo? Desde que o pecado. Se Bé-de-sema fosse solteira, se Davi quisesse ter esposa-la, não tinha pecado ainda naquela época. Não tinha problema algum. Deus vai falar a Davi na continuação da... Como usa Natal, o profeta. Ele poderia dar tais e tais coisas. Mais mulheres, mais... Mais riqueza. Deus não tinha problema com Davi e suas esposas. Deus tinha problema com o adultério. O adultério é uma traição. O adultério é subido para a linha de quem está compromissado. Esse é o erro. E o Davi, ele, com ela, com a barriga da vida, então não tinha casado. Não, não tinha casado, então foi um caso. Foi um caso extraconjugal. Foi escondido. Ele chamou ela no palácio. Quando ela engravidou, não tinha mais como esconder. Aí, providenciou a matar o marido. É. Uma vítima chamou outra vítima. Então, ali no caso, Davi foi extremamente vil. Um homem segundo o coração de Deus. Provando que nós somos uma dualidade, não é? Todos nós. Nós somos, ao mesmo tempo, espirituais e podemos ser muito bem catados. Se não vigiar, por isso que a palavra de Deus diz, Quem cuida, quem acha que está caminhando de pé, cuidado para não cair. Porque isso é uma advertência a todos nós. Amém? Um homem muito espiritual, mas depois se tornou carnal. O pecado dele, então, foi adultério e homicídio. Travou a morte de Orídeos. Amém? Deus lhe perdoou. Deus lhe perdoou os dois delitos. Porque senão, Davi teria sido morto pela lei, dilatidado com pedras. Mas ele pagou o preço muito alto. Mas ele pagou o preço muito alto para a sua família. Reverberou maldição na família. Ficou de graça aquele vez? Não, Deus é justo. É, teve morte de filho, teve incesto com irmã, teve usurpação do próprio trono pelo filho, traição do próprio filho. Sofreu para burro da vida. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, mas eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não, eu perdoo, tem culpa, tem peso. É igual a pessoa que vem a Cristo e ela cometeu um assassinato. Tem muitos irmãos em Cristo que passaram, tá certo? Tá certo? Vai ter que pagar a cadeia? Vai ter que pagar a cadeia, ué. As consequências. Deus vai livrando porque ele aceitou a Cristo. E se nasceu de novo e lhe deixa de cumprir a pena? Tem que cumprir. Amém? Porque ele é inocentado na sua alma. Não tem mais peso de condenação eterna pra ele na alma. Tá certo, pessoal? Ela cometeu vários assassinatos. Mas depois veio a Cristo. O Senhor perdoou, perdoou. Vai constar no rolo de salvos, vai. Mas na terra, a gente tem que pagar o preço dele. Tá certo? Com a alma livre. Preço na cadeia, mas com a alma livre. Tem gente que não aceita esse conceito, né? Mas é isso que Deus faz. Se o índio se arrepender, Deus o perdoa. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Se o índio se arrepender, Deus o perdoa. Ezequiel capítulo 33, se não me engano. Mas se o justo se desvela a sua justiça, aí morre na sua condenação. Olha como é que o negócio é sério. No caso aqui, na Bíblia, eu perdoado. Mas Deus começou a punir. Dezequiel engravidou. A criança nasceu. Mas ela ficou doente. E Deus não perdoou. Deus levou a criança. Enquanto a criança não morreu. Estava daqui, ela morre, não morre doente. Davi, pois se prostrate antes de Deus, em jejum, em choro. O famoso boca no pó. Sabe o que significa boca no pó? Todo mundo sabe, sabe? O que é boca no pó? Você pode se ajoelhar ou você pode se prostrar. Boca no pó é como você joga o seu corpo interno. Fica um rosto no chão. Normalmente braços abertos. Todos ficadinhos na terra. Isso é colocar a boca no pó. Davi fez tudo isso. Se humilhou o máximo. Isso é humilhação. Se humilhou o máximo. Não comeu. Seixou outro. Ficou triste. Clamando a Deus ali todo largado no chão. Não adiantou. Deus matou a criança. Levou a criança. Dono da vida morta. É Deus. E aí o que está de fato? Davi se persegue pela movimentação dos escravos. Os escravos não iam tentar dar comida da vida. Davi, não, não, me deixa quieto aqui. Quando ele viu que os escravos começaram a cochichar entre eles, Davi falou. A criança morreu? Perguntou. É morta a criança? Aí ele respondeu. Davi se levantou. Tomou um banho. Tirou a roupa de luto. Bota a comida para mim que eu quero comer. E aí o pessoal estranha. Ué, até agora estava lá largado no chão, chorando as bicas. Aí Davi vai explicar. Eu acho fantástico isso. É a passagem que está aqui. Quando questionou Davi, por que ele mudou de comportamento, de sentimento, automaticamente após saber a morte do menino, da criança, do bebê, ele explica. O que adianta mais agora para chorar? Eu chorei para que ele não morresse. Eu clarei a Deus para que Deus poupasse. Deus não poupou. Deus não soube de novo. Isso aí. Ele se confortou com isso. Olha o que diz ali. Sábio, segunda, sábio, 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 sábio. Vamos lá? Porém agora me remota a criança porque ele se enjoaria eu. Poderei eu fazê-la voltar? Adianta agora fazer alguma coisa? Não. Não, já vou lembro. Agora o que ele diz aqui, irmão? Que a física é essa. Eu irei a ela. A ela quem? A criança morre. Mas da vida não vivo. Mas qual é a expectativa dele? Quando ele morresse, ele voltaria a encontrar com ela a criança morta, um bebê. Eu irei a ela da morte. Porém, ela não voltará a ir no mundo dos vivos. Ele não tem expectativa de ressurreição da criança. Está certo? Mas ele tem a esperança de que quando morresse um dia ele encontraria seu filho. Isso é muito interessante. Isso traz para mim conforto também. O pastor perdeu o seu único filho gerado, né? Ah, mas o bebê, será que se ele não nasceu no mundo dos viventes, ele tinha alma? Claro que tinha, irmão. Na concepção, ele gera alma. É ignorante achar que uma criança no ventre não é vivo. Os amortistas creem assim, né? As pessoas que defendem o aborto acham que enquanto não nasceu no ventre, não está vivo. Isso é ignorância. A criança começa a sentir já numa fase da gestação. Gera um sistema nervoso, sentir dor no ventre. Criança se movimenta, interage com os pais, não é uma fase mais avançada, não é? Os pais botam a mão na barriga, a criança vai lá dar um soquinho, dar um chute, se aproxima, se acalma. Então, é estupidez achar que um bebê dentro do ventre não é vida, não tem alma. Ele tem alma, é uma vida, e sendo uma vida, sendo uma alma, mesmo que morra, ou dentro do ventre, ou poucos minutos depois que saiu do ventre, é uma alma. E essa alma existe. E essa alma é guardada. Amém? Então, há um reencontro com essa alma? Provavelmente sim. Agora, é que estranho não é, né, irmão? A gente não sabe exatamente como é isso, tá, do outro lado do mundo dos mortos. Por exemplo, existem mulheres que perderam várias gestações em abortos espontâneos. O problema orgânico da saúde da mulher, ela gerou um, morreu, gerou dois, morreu, gerou três, morreu. Então, ela gerou, aí vamos imaginar, para efeito de pensamento, sete crianças que morreram todas as sete, em gestações consecutivas. Será que, quando ela partir, ela vai ver seus sete filhos lá no mundo dos mortos? É provável. É provável. São almas, né? Agora, em que formato vão estar essas crianças? Aí, é especular de mal, né? É muito além da que a Bíblia nos permite visualizar. É, pertence a Deus. E quando você morrer, você descone. Tá bom? Aí, mãe, rindo. Estou falando sério, mãe. É porque eu falo rindo, é porque eu tenho um defeito genético aqui, arcado meu cara, a minha é para fora. É porque o entendimento... Eu estou sempre rindo, irmão. O entendimento, quando morremos, vamos para outro lugar. Mas que forma estaremos aqui? Nós também entendemos espelho, sentimento, entendimento. A Bíblia nos revela que você não está redondo, quadrado... É, não há uma revelação explícita de nossa forma. Eu falei que nós somos ainda identificados. Mas de que forma? Será que quando passar para lá, que já não tem mais cabelo branco? Só tem cabelo preto? Qual é a forma? É especulativo, entendeu? Mas que a alma persiste e vive, isso não tem dúvida. E vai se reconhecer e vai se reencontrar com seus entes. Por que não com seus filhos? Não é? Em alma. Ficou feliz, mãe? Glória a Deus. A palavra é para nos dar a consolação. E não ficar desesperado. Desesperado é sem esperança. Só tem uma pessoa preocupada de não encontrar. A tal a mal que se recolhou a aceitar Jesus. Aí, irmã. Só Deus sabe. Ela aí já foi preocupada. Os entes queridos que a gente não tem certeza de salvação, a gente não pode fazer nada. Mas há uma consolação nisso. Depois que você conhece o propósito que é o contrário de Deus, há um consulso nisso. Porque, no dia, será aberto, limpos e mais limpos, limpos e carrosos. Sim. Aquele que terão os casos que tiver condição ainda de ser poupado, Exatamente. Para serem poupados, esses terão algo de Deus. Deus é que vai julgar, né? Essa esperança, por exemplo, vem do meu pai. Sim, sim. Vem do meu irmão. Deve no frio. Mas as obras que eles praticaram em vida, vai ser avaliada, E a gente joga todo mundo no inferno que não creu em Jesus e não aceitou. Não levando em consideração que não é dado a fé a todos. A fé não é de todos. A fé é o bom de Deus. Deus não vai exigir de todos no mesmo nível, mas dependendo daquilo que Deus lhe deu, vai julgar o segundo das suas obras, o segundo das obras, etc, etc. Eu vou me propor, irmãos. Isso aí traz consulso. Mas nessa lição aqui, nós não vamos estudar a ressurreição, tá bom? A gente quer fechar no pós-morte. É lógico que isso é muito importante. Tá certo? Quando a gente tem a compreensão de que o julgamento será justo. de que a pessoa fez em vida. E que não automaticamente quem não crê no Cristo já está direto com o mar de fumo e enxoro. Isso é uma compreensão teológica. Tá certo? Mas a gente tem que ver Deus sendo misericordioso também com a criatura, com a criação, não apenas com os eleitos. Jesus fala isso. Jesus fala isso. Jesus é litoria da criação, a gente fica condenando as pessoas por coisas que eram uma coisa e coisas que ele fala que nós não sabeis. É. Misericórdia, que é o meu sacrifício. Misericórdia, que é o meu sacrifício. Não sabeis que no dia do juízo o que pode prevalecer é a misericórdia. A misericórdia prevalece no juízo. Esse é um tema fundamental. Então às vezes a pessoa não é cristã, não servia a Cristo, mas tinha um comportamento razoável na terra pecador. A gente não isenta nenhum pecador. Pecador é pecador. Todo ser humano é pecador. Então todo mundo é pecador. Pecados mais graves, pecados menos graves, mas tudo é pecado. Então a pessoa é pecadora, mas com um comportamento razoável, moral razoável. Tá certo? Não cometeu graves crimes. Há uma esperança de que no juízo o comportamento dela seja apariado por Deus e ela seja culpada. Há uma expectativa disso. Expectativa. Tá certo? Isso traz consumo. Mas de qualquer maneira, independente de que lado a alma caiu, não é? Há uma alegria em pensar que você vai estar junto com seus parentes salvos. Lembre-se, os salvos amém? Deus não vai colocar o parente que você quer do lado que você quer porque você quer. Então é justo. Não teve condição de ser salvo, não teve condição de poupar, vai pro outro lado esperar o julgamento. Mas pelo menos aqueles que são salvos, você vai encontrar logo após o seu nome. É isso que a palavra que Deus sugere, em irmãos, em irmãos, encontrar os seus parentes. Anota pra mim, vamos lá. Muito bem. No Novo Testamento, ao referência à morte de Davi, Lucas usa a mesma expressão em união como da ter passado por ele. Olha que interessante. Nós estávamos vendo até agora expressões no Antigo Testamento. Já estamos finalizando. Vem, irmãos? Atos 3, versículo 36. Não é? Porque, na verdade, Deus havia servido a sua própria geração conforme o designio de Deus, aborreceu, que é o efeito da morte, foi para junto com seus pais. A mesma expressão agora. No Antigo Testamento. E viu corrupção no corpo. E daí, o corpo degenerou. Não é corrupção moral. Ainda que Davi tenha vacilado, a palavra de corrupção aqui tem um contexto de deteriorar o corpo. Ele morreu, a alma foi para a ajuda de seus pais e o corpo dele deteriorou. Esse aqui, o autor está falando que Jesus não experimentou a corrupção do corpo. Porque o corpo de Jesus não deteriorou. Esse é o contexto. Depois, sei lá, dá uma olhadinha lá, tá? Mas com Davi, o corpo desse deteriorou. Foi tráfico e morro. Não é se estranhar que o corpo de Jaião tivesse uma forte esperança e reunia o familiar com os mortos. Pois essa unidade tão cultivada na vida entre viventes se espera com a lei do mundo, com laços paretais serenos. Então, se o núcleo da vida do povo de Jaião era família, por que não o pós-morte e o núcleo continua sendo a família? Amém? É isso que a palavra de Deus nos inclui a pensar. Agora, eu acho que tem mais um risco para finalizar. O Senhor Jesus aceitar os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó vão estando vivos em alma, apesar de mortos na carne, em nossa uma manutenção do plano do paraíso do justo. Então, Abraão, Isaac e Jacó estão juntos? estão juntos e todos aqueles que fazem parte dessa linhagem. A sua parentela. Lucas, capítulo 20, verso 37, só para terminar, em 38. E que os mortos, vamos pôr juntos? E que os mortos hão de ressuscitar Moisés cuide fogo no trecho referente à Sarsa, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus e Jacó. Ora, Deus só é Deus de os mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivos. Amém? A alternativa categórica do verbo vive Jesus, a palavra encarnada, que não tem sombra de erro, diz, para Deus, Abraão vive, Isaac vive, Jacó vive, todos os santos vivem. então estão vivos, quem ama. Amém? Mesmo na parábola do rito do Lázaro, a narrativa do Senhor Jesus dá indícios de expectativa de reencontro dos parentes, até dos parentes que ele vive. reencontro de reencontro esse aqui é o contraponto, né? O ano rico temia que seus irmãos viessem para o mesmo lugar de tormento do águia. A gente tem que estar olhando aqui do lado dos justos, mas os injustos também vão se reunir. Entendeu? É a sugestão da palavra do rito do águia. Lucas 16, 27, 28. O rito tem a expectativa de ser um irmão e encontrar com ele o meu lado. Então, ele explicou, vai, eu te imploro que o mande da minha casa para a terra. Aqui nessa parábola do rito quer que Lázaro volte ao mundo dos vivos para visitar para ele, pela do rito, na terra que viveu. Que o mande da minha casa para a terra, porque tem cinco irmãos para que eles deem que estejam para que eles deem que estejam muito, mas Lázaro não deixe o pé a fim de que não virem para o bem para este lugar que eu lembro. Ele conhece a raia da família dele, né? É simples assim. Então, aí que também dá uma ideia que o meu livro de morte é, você está clamando a Deus, né? Deus ouve? Ouve, ouve. Até o ímpio. Até o ímpio, mas ouve uma coisa, respondê-la. Respondeu totalmente. Não, eu vou cuidar, a ideia ali no texto é que tanto quem está no centro de Abraão como quem está do outro lado, todos eles têm capacidade de comunicação, lembrança do que viveram, preocupação com os parentes vivos. Este texto aqui é muito rico, muito rico. Não há como passar de um lado para o outro, também é uma outra informação importante. e aí eles questionam por que os cristãos no centro de Abraão iriam querer passar para o outro lado já que do outro lado tem tormento. Porque provavelmente estão vendo até a sua parentela perdida. E sendo justos, gostariam de aliviar o lado dos que estão lá sofrendo do outro lado, né? Do abismo. Mas é dito que não podem fazer mais nada, não podem migrar para o outro lado, não podem ajudar o outro lado. Então é tudo resolvido aqui e agora no mundo dos vivos. Amém? É aqui que se define para que lado você vai lá embaixo. De qualquer maneira, há ali uma uma inferência, uma sugestão de que até os irmãos do rico iriam para o outro lado. Uma reunião familiar do lado dos perdidos. No tormento, misericórdia. Diga, Abraão, para exterminar. Esse pai aí é o pai Abraão. O pai Abraão. O pai Abraão, dentro do ponto que está parado, o pai Abraão. Então, todos esses três que nós vimos dessa manhã, que não são muitos, mas tem outras referências que nós não abrimos aqui, que está aí só sublinhada para você, damos o entendimento de que ao morrer vamos nos reencontrar com nossa quarentena do lado dos salvos. Amém? Se adermos de ver também nossa quarentena do outro lado, é possível. Mas que não há nada a fazer. É. Mas seremos consolados do lado do paraíso. Amém? Lembrando que, como foi dito no começo da lição, é um período intermediário. Não é eterno. com um agulhado, com um ângulo produzido de distância eterna. Isso é um erro, grosseiro. O mundo dos mortos é intermediário. E o mundo dos mortos, do águia do chão, há de abrir o seu bucho e deixar cada parte sair no dia do seu próprio julgamento ou da sua ressurreição. Haverão duas ressurreições, uma da vida, da morte de Jesus, só para justos. Então, aqueles que estão esperando a ressurreição do lado dos justos, na volta de Jesus, voltam à vida, o seu corpo glorificado. E os que não são justos vão esperar um mil anos para se ressuscitar na ressurreição do juízo. É depois do remédio. E essa turma toda, bilhões de almas que estão do lado de cá, vão ter que aguardar mais mil anos para comparecer no tribunal e depois seguir para o seu destino eterno. Aí será eterno. Por enquanto, é intermediário, temporário. Diga, brasileiro. Nem tem mais texto igual a esse no novo testamento. Não. É o único texto que Jesus descontinuou no novo testamento qual é o destino das almas. É o seu afogado, o gênero, tudo... É. A maioria é tudo no antigo testamento. Aquele texto de atos nos dá ideias que mantém a mesma estrutura de pensamento, que vai se encontrar com seus pais, com sua parentela, pais ali e antepassados. Então, esse aí, esse livro que está estagiado, estagiado, todos eles se referem ao antigo testamento. É. Está baseado na cultura pregressa toda. Não tem uma nova lei. É uma lei... É. O mesmo parâmetro. O mesmo parâmetro. Juntando tudo isso, podemos concluir que nós vamos encontrar a parentela na imagem. Se formos para outra, né, irmão? Porque a expectativa de Jesus voltar em poucos anos é estar viva aqui na Terra ainda e não experimentar a morte. Amém? Mas não traz consolo no entendimento. O desespero é quando nós não temos nenhuma expectativa. Mas eu acho que traz consolo. É. A gente está preocupado com os parentes perdidos, né? É. Eu sei. Eu sei. Eu vou julgar, né? Eu sei que a questão é quando a gente se aprofunda mais... Fica mais que os alunos do negócio, né? Minha mãe... Minha mãe faleceu tem uns dois anos... Três anos atrás, mais ou menos. Foi em janeiro. Agora eu esqueci se foi dois anos ou três anos atrás. Em toda a vida dela, ela foi idólica para a Católica Romana. Toda a vida dela. Eu não sei. Ela é uma pessoa que não fazia mal a uma mosca. Até bater nos filhos, ela não conseguia bater. Ela é uma pessoa mais agressiva. Ela cansou de bater em mim e no meu irmão. Ela chorava quando bater na gente quando a gente era aquela lá. Ela que chorava com bater na gente. Ela não tinha força do bater nem na gente. Então, quer dizer, eu não me lembro da prefeitura do mal de uma vizinha sequer. Mas era idóntica. Adorava os ídolos que ela perdeu adorar desde a infância pela cultura religiosa dela. Deus é que sabe da alma dela como é que vai ser. Eu sei que ela não está do lado dos salvos. Ela vai estar do lado dos que vão ser julgados. Ainda vai ser julgada da alma dela. Mediante o que ela fez, ela vai ser absolvido não. É simples, né? Uma pessoa dessa que vai dar a tua, a mãe, os parentes, não vem também. Fazer uma comparação do rito com o nosso pai e a sua mãe. é, tem outro que não tem mais para a vida, né? É. Deus é justo e sabe o que cada um fez para ser julgado. Mas nós que traz consolo, vado principalmente, né, da continuação da vida e da espera no ambiente familiar. Isso traz consolação. Amém, amado de Deus? Você recebeu mais que os ídios vivem com o que há de pé? Amém. Amém? A fé de você ter construído tijolinho por tijolinho da palavra para que a gente não tenha conceitos errados no coração. Amém. Eu agradeço a tua oportunidade. Semana que vem não tem aquela festa abenáculo, mas na outra semana seguinte vamos voltar agora a estudar sobre o paraíso. O que a igreja primitiva achava, né? Onde era o paraíso? Como é que vai ser reencontro dos santos no paraíso? Vai ser muito interessante, viu, irmão? Então, a próxima aula para mim é muito boa. E assim a gente vai. Não vamos falar de outros assuntos ainda só mais ao gostinho. Fazer uma aula, ainda que não tenha um subsídio bíblico sobre suicídio, tá bom? Sobre reencarnação. Tudo isso é pertinente ao pós-morto, né? Então, nós vamos falar sobre mais assuntos ainda interessantes, tá bom? Tem bastante assunto para a gente desmistificar. E toda a teologia que foi construída pela igreja católica que eu vou arrebentar uma mão aqui também. Vamos desconstruir essa teologia errônea, mentirosa, que jogou um monte de alma no céu. Vamos desconstruir isso também bíblicamente, historicamente, teologicamente, tá bom? Então, nós temos ainda mais sete aulas pela frente. Sete. Sete aulas pela frente é bastante assunto para a gente equacionar no nosso coração. Vamos agradecer? pastor Manoel agradece nossa saída hoje, nosso estudo dessa manhã. Meu Deus, graças a Deus e graças a Deus. Amém. também quero te agradecer por esse dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Glória ao teu nome. Amém, meu Deus. Preserva-me. Obrigado, meu Deus. Morro de Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nós temos que estar aqui para adorar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Adoração para o Gil.